A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E eu vou ser meus amigos Eu vou ser meus amigos Eu também Não esqueçam de deixar o vossos like E mando-vos a DC2 outra vez Vocês sabem que a DC2 é tipo o mapa topo de topo É o que mais aparece no canal Tentar começar a trazer mapas novos tipo Train e Overpass Andamos a jogar nesses Sim mas o Bruno não sabe jogar nesses É por isso que ele não entrou ao canal É que tipo ele perde sempre É verdade É uma pessoa que quando joga com Master É normal de perto Olha se morar um Ninguém estava a perder um Morrei Vens passarem pelo short Não Então rampa Daí um Boa grande kill Que jogo Olha que não tem mais um gajo E ai não tem mais um gajo Então faze aí Eu sou uma massa Estavas a dizer de defesa Basta um defesa da bomba Eu sou Mas tipo ele tira uma Quem é que me roubou aqui Não sei Foi o Não sei Mas contigo foi a estrela branca Olha eles são com um bote já Isto é bom Olha Bruno E ele já comprou aquilo Zé Ok meu amigo Onde que está o Zé na taba Não estou a ver Zé na taba Não estou a ver Zé na taba Não estou a ver Zé na taba Já mas tipo sabes como é que é Não sei nada Vai tudo long Eu disse que ia short O que que fazes tu para o short? Porque eu estou feliz Porque eu estou feliz Porque eu estou feliz É o que a pessoa está no meio Está no meio ai para um short É o que a pessoa está o short É o que a pessoa está o short É o short É o short Não não é o short Mas não vejo ninguém Eu estou no short Eu vou matá-lo, eu vou matá-lo Mata, mata o White O White nem joga nada, 5-1 Ah tipo, ele não sei o que é que ele tem Tu joga o White, não és? Ultimamente o White está a jogar o White Anda a jogar o White, eu? Ninguém vai dar a lupa, não? Boa então Eu vou Eu não vou comprar nada É com o Mi de uma frente Compra, cheio de dinheiro Com o teu skill, com o teu skill Fala certo na boa Ah Olá Hex on, Hex on Um short, um short É nice, quando fores banido é que vai ser nice Hahahaha Quando o game for banido já não vai ser nice Ah, 1 mid, merda Está a meio, está a ir pro B 1 mid vai B, com o OP Boa mano, boa, pega na minha OP Pega na minha OP, estava a ver que Matei pontos, matei 3 Eu tenho que jogar Tipo, eu jogo melhor da ADW que pistolas mano Do caro mas normais Passa ai Não tem importar Não a sério, é só ser jogado a ADW Obrigado É com o Mi de uma frente É com o EXO Só valem para a AW É a boa lek É aquilo easy Opa, o cara Não, não, não O bot já foi Isto aqui é tipo, free kill Mata os bots Fala e oi 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 Está um no meio Sério? O último está no meio Olha o bolão, Bruno Olha o bolão Ah, está ali Está no pit Bruno, está no pit Top mid Zé Está top mid Zé Está no pit Fala Fala Eu tenho a bomba, não tenho? Ele está indo short Ele está indo short Vou ver se ele dá rota Vou ver se ele dá rota Estás a ver e short, não estás? Toma Eu vou até aqui um bocado espera ver se ele passa ali Se não passar, vai longa Não estou a ver B! Não Ele plantou Eu tenho Como ele plantou essa? Ele não passou pela longa Estás a ver vim short, tu? Boa WTF, mano Ele está numa rampa, mano Ele está na boca, não sei Ele está na boca, não sei Ele está aí Está por aí Está por aí Mb Mb Bb Bb WTF Então Ele está na boca É É Será que vai ser 60 este jogo? Há Ovos um quanto eu disse, né? Quem sabe... É um último vídeo... não é uma mulher em casa de serenho se desistiu não foi um vídeo que hoje que os inscritos não estamos lá na frente eu já que até a menor um ano que aconteceu o fim o que é que os estados este time equipa já com o mínimo a festa esse peda-meado do talão todas as outras o ator ao mês Eu sei Tá bem, mano Tá bom, mas eu tava te ajudar Cala com Ah, tá bem 10 mil, bicho Tá um long que não quer morrer F*** Vai passar mais um Vi, mas não acertaste O que? Eu tô te ajudando Ah, vai, eu tô foda Seriosamente, morda Seriosamente, dude Nooo Seriosamente? Nooo Seriosamente? Calic backbun? Seriosamente? Nooo P90 for the win Yes Yes Hex, 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 on Se conseguis pegar nada, vou dar save É, com esse recall Vais mesmo matar daí Para não manter a boa de perto, mas de longe, esquece Ah, Bruno Foste ao ginásio hoje Yeah Que é treinaste? Treinei cu Seriosamente? Nooo Seriosamente? Nooo Seriosamente? Treinei o ombros, mano Treinei sabolas Sabolas? Treinei hoje... O que é que foi hoje? Foi costas e barriga Já, mas estávamos aqui, mas que é para comer um hambúrguer Comer um hambúrguer Como é pequeno E então? As vezes vem depois de comer um hambúrguer É muito bom, mas Quando, 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 quando treino Durante o meu treino com hambúrguer Durante, ah, é tipo tu, o fonte de energia, não é? Uhum Tipo assim, eu tô perder calorias e ganhar, claro, claro Tem até logo Parece que você me estável, estás a ver? É, mas achas que perdes tanto, como ganhas com hambúrguer? Não, não, tipo, tu perdes mais Não, tu ganhas mais Ih, olha, estou com dois botes, meu Melhor, mano Já É mesmo, é? Uh, está um a soro Um a... Está soro? O que é que se passa? Está doente? Está no hospital? Não, eu... Está soro Bruno morreu, mano, comecei Claro, mano Ora, com uma Wz Ok Vai causando Ih, três Wz, né? Ai, hahaha Really? Seriously? Nooo É a minha, Bruno, sabes? Ah, eu vou matar tudo com este, mano O gajo foi, mano, para o short Puta aí, eu queria lhe mandar um headshot, meu Essa é para mim, pois Olha, este acertei, viste? Vou ter o easy Shot, 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 easy, shot Ih, que tiro Bruno, Daniel, drop-o Outro tiro easy Outro tiro easy, falhei Mas foi porque o gajo me... Não cheio-se, não é? Quero lhe dar no meu headshot, assim Para lhe tirar 500 de vida Eu às vezes levo 500 de vida, é mesmo, me fiz Se as 500 de vida, dá para matar... 500 de vida, dá para matar 5 gajos, não sabes? Mata-o verde Vou matar-o, mano A bono agora vais dropar a minha arma Bom Anda lá Eu droga Tu és a que vou Anda lá Toma, 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 cara Lolo Obrigado Eu fiz isso de propósito Para tu te sentires mal Toma aí, amor, para ti Tu és curto os famos, mano Estás com a tua... Ah, não é cerrado Ah, sabe E a minha, mano? Ah, fã Você está aí, meu Deixa eu ir no chão Não Este é um outro, mano Dei, ouve Teria para ir para trás de ti? Eu não recebi o outro, não Ah, mano, olha Eu vou te spawn Eu já gravou um campar Eu vou te spawn Eu vou te spawn Um, dois votos Ah, está o mesmo lá no cantinho, mano É bem difícil Coisa, não piques Eu já não saiba Não Vi, vi, vi Aí vê Não sei se ele está indo no spawn, hein? Está aí, ó Que tio Tu é? Tu é? Oh, Massaramitar, Massaramitar Tu as vezes... Mano, tu deslimas, sabe? What the fuck? Hum... E com a 7, 7 HP Oh, os votos não morreram, Zé What the fuck? Votos de elite, meu Oh, nice That's right Puta, tu não o viste, mano Vira... Ah, meu score, 3, 4 As votos Se espita-se Não é quanto do White Não estão funcionando o site, né? Estão crachando Hum... Crachando Olha, Bruno Ah Desculpa lá, o CSU é baixo Hum, tá bom É bom, mano Puta... 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 Acho que Putin quer dizer a mesma coisa Puta... 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 É isso que está lá sempre para campar Vamos, t'espawn Decoi Viu a Axe Não é B, acho que não é B Long, long Ok, ok Estou indo Estou indo Green... Green, como é que é long? Oh, era os bots que andavam long aqui a passear Ahhhhh... Não acertei nenhum tiro 1 long Não, 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 zuo long, zuo long Affirmative PUS-MOTO Ok PUS-PUSH PUSH PUSH PUS-MOTO PUS-MOTO Who is a MOTO? Estou White Star, just side o 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 fiquem bem